Olá, meus lindos e minhas lindas, tudo bem com vocês? Comigo, graças a Deus, muito bem. Gente, tá frio hoje. Ai, cara, quem fez vídeo lá fora, com aquele sol maravilhoso? E, de repente, hoje tá tudo empacotado aqui dentro, né? Mas, não tem problema. Gente, quando você... Hoje eu vou ver outro tema pra vocês. Quando você estiver triste, com o coração cheio de mágoas, me procure. Se eu não puder ajudar, eu prometo que tomarei um bom porre com você e xingarei todos que te deixaram assim. E quando você estiver feliz e quiser comemorar, me procure. Se eu não puder ser aquela banda que você deseja, que toque, posso... Posso cantar, bater tampa de panela. Ou, quando você estiver para baixo, posso não conseguir te levantar, seu astral, mas prometo fazer tudo para que você não caia ainda mais. Quando você estiver com medo de alguma coisa, eu prometo que vou tirar um sarro da sua cara e vou me virar do avesso de tanto rir de você e aí você vai criar coragem na hora. Quando você quiser choramingar, quando você quiser choramingar pelos cantos, me procure. Eu prometo contar muitas histórias horrorosas para você, uma pior que a outra. E você vai acabar com essas frescurinhas no mesmo instante. Quando você estiver com uma confusão muito grande na sua cabeça, me procure. Eu prometo explicar minuciosamente quanto você não entende de nada, vezes nada. E quando você começar a se irritar, por achar que tudo que eu faço é só para te irritar, me procure. Então, nessa hora, eu farei você entender que eu estou simplesmente querendo roubar um sorriso seu, apenas porque adoro você. Quem acha que não pode realizar grandes coisas, precisa lembrar que deve mostrar-se grandes nas pequenas coisas que faz. Gente, que texto lindo! Isso daí é um texto de amigo, né? Aquilo que os amigos fazem, né? Quando o outro está para baixo. Então, gente, se você tem um amigo igual a esse, segura, hein? Porque não é todo dia que nós temos um amigo, se preocupe conosco. Um grande beijo para vocês! Amo todos 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 vocês!